Fieis católicos acompanharam hoje a leitura da Paixão de Cristo na Catedral de Santos. A sexta-feira santa lembra o drama da crucificação de Jesus Cristo. A data faz parte do Trí do Pascal, época que a igreja celebra a Paixão e Morte de Cristo. Hoje é o único dia que não há missa, apenas orações e a leitura da Sagrada Escritura. Hoje nós fazemos uma leitura da Paixão e Morte do Senhor. Contambulando sobre a morte de Jesus e essa morte que abriu a salvação para toda a humanidade. Dezenas de fiéis foram até a igreja esta tarde para celebrar a data. Todos os anos eu estou aqui prestigiando a Páscoa de Jesus e para mim é fundamental. Jesus morreu por nós, então nós temos que agradecer o grande gesto que ele fez por nós. Ele poderia ficar lá no alto, mas ele desceu e veio nos rodar. Então, só agradecer. Obrigado. Obrigado.